Para um taradão do busão, hein? A casa caiu para o taradão do busão. Que luta, né? Trem repugnante. Um homem de 21 anos foi preso por importunação sexual, hein? O crime aconteceu dentro da linha de ônibus, dentro do 66. As vítimas solicitaram a polícia, solicitaram auxílio motorista, que apertou aquele botão, o botão de pânico, o botão da sede. E aí, meu filho, a casa caiu. Iago Rocha, a voz da juventude, traz todos os detalhes. A primeira vítima, de 35 anos, estava no móvel da linha 83 e, segundo a guarda municipal, o homem se aproximou por trás da mulher e tentou beijá-la. A vítima contou aos guardas que desceu do ônibus e foi seguida pelo homem. Ela, então, entrou em outro coletivo. E ele também, dentro do veículo, o suspeito de 21 anos, voltou a importunar a mulher. E, não satisfeito, o rapaz ainda teria acariciado o rosto de uma adolescente. Ele sentou do lado dela, ela se levantou, foi para outro lugar onde ele não pudesse sentar perto. Ele sentou um pouco mais atrás, foi quando ele viu a segunda vítima, menor de 16 anos. Ela também estava de fone de ouvido. Ele se aproximou de onde ela estava sentada, em pé, colocou a mão cercando ela. E, ao tentar falar alguma coisa, ela também tirou o fone de ouvido e ele passou a mão no rosto dela. Ela saiu, tentou ir para frente no ônibus. O motorista do coletivo foi avisado e acionou o botão de assédio. O ônibus parou e outros passageiros seguraram o suspeito, até a chegada da guarda municipal. Ele resistiu à prisão em flagrante. As vítimas e o homem foram encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. É, ainda bem que a casa caiu, o trem que caiu, meu sangue é o tal do taradão do busão, né? Taradão do transporte coletivo, pode ser do metrô, do ônibus, tanto faz, né? Ou, vai ser tarado para lá, senhor? Vai ser tarado agora aí, ó, atrás das grades, né? E esse botão de pânico foi uma medida muito boa. Parabéns à guarda civil municipal por esse canão arrumado. Beleza, beleza.